Eso es el Trilho Okay.. Essa noite ninguém nos controla, sério B26 colegas de 2006 Isso é momentos da trajetória, yo Big- Jeff Axel Jock Jock Hes Sério, deixe-me entrar, deixe-me entrar, deixe-me entrar Hassel Godfudder, Rap Game tem morrer, brudder Beat that four, pouco beat that four brother Clap, I'm chilling, I'm feeling, I'm pimping, I'm killing Com a Gucci and a new brother Devo tanta baby no clap Medos eu nunca vi tanta dama no clap Chore, para um pouco tomo body Que mais o jogo tem cintura vai espartir o teu body Bebida são de borra, vou pra cá um e busque Só não bebo juíza porque é problema, e eu se tenho? Uh! Tanta dama com copias de whisky e martini que acabam num golo Hoje és dia, estás sozinho Nós chamámos belo par, respirámos mesmo ar Se divertirás essa noite do week and do it again Yes! Ninguém nos controla Ninguém nos controla Por favor, deixa-nos entrar, deixa-nos entrar, deixa-nos entrar Uh! Uh! Ninguém nos controla Ninguém nos controla Come on! Ninguém nos controla Até quando isso durará? Não sei se isso acabará Enquanto houve pibbo DJ misturará Os beats que bateram, os beats que ainda batem No ghetto, na sinta e por tanto tem que cantem Hoje é dia, de chillar no clap Até seis ninguém vai, até seis ninguém cai Até seis só se vai, encher mais uns copos de bebida Que deixam a cabeça me adonta Que és mais um? Põe tudo na minha conta Eu fico esperando que o baby não se emociona Vocês já sabem como é que o brinco funciona Hoje a noite é vossa dança como quiseres Fala a garrafa, nigga Como os olhos possam ver No palo, no shiwa, no caos ou no bingo Um brindão aqui na rua, de que devem Brindão Uh! Uh! Ninguém nos controla He hei! Ninguém nos controla Isso é sério Ninguém nos controla 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 Mésher Come on Nigga, não se controla Nigga, não se controla Nigga, não se controla C'est controla Shit Shit C'est controla C'est controla C'est sério Shit Menina, dame o teu sumo Faça o movimento de cintura Basta mais da minha CD Deixa provar o teu sumo Não precisa gelo Por meus sabores Menina, dame o teu sumo Faça o movimento de cintura Basta mais da minha CD Deixa provar o teu sumo Não precisa gelo Por meus sabores E durante o teu sumo remove C vitam scarf E Obrigado.